rachinha de novo com os mano da quietas e da twister o mano da twister passou lambendo nós mas lambeu bonito, gostoso tipo assim, como quem falasse pra nós assim ae tio, vem, manja olha lá, gordinho ali de cor de rosa iiii, mano, vamos parar nós olha as motos já no guincho, que beleza bom, não parou, tá valendo não parou, tá valendo, Tiaguinho sentou o pau, o maluco da quietona já vai vir lindo nós vamos pegar a curva monstra agora o que eu quero mais é ver os maluco chegando não tô vendo eles ainda eu quero mais é ver eles chegando pra gente poder se bater subir junto, né agora o mano travou nós ali lindo radarzinho de leve ainda bem que nós fomos travados agora tem que ver se nós vamos subir pela Anchieta ou pelo Imigrantes provavelmente pelo Imigrantes pela Anchieta seria bem louco, porque tem umas curvas eu quero ver se o manil encosta, que daí nós já chamamos logo ele no pisca-alerta mas enfim, como não apareceram até agora então, mais uma vez me despeço de vocês por aqui opa, pera aí eu acho que eles estão chegando então a gente não vai despedir ainda não é que o Tiago o Tiago perdeu a paciência, mano minha mulher tá brava comigo já viu essa quebrada que eu dei aí foi jogando a mão no chão agora, velho eu não sei, velho o que é pra nós fazer aqui se é pra ir, se não é pra ir vamos ver o mano parece que entrou junto ah, nós vamos subir pela pista invertida olha lá agora é uma Rorneteira então não foi uma daqueles que entrou uma Rorneteira segura nós na curva então agora a brincadeira é com a Rornetona olha como isso anda, moleque o brinquedo que anda demais mas nós vamos deixar o Rornetton fugir assim? claro que não, né tio cadê Tiaguinho? opa vi um farol aqui azulzão na minha cara aqui só pode ser Tiaguinho agora eu não sei, mano se tem radar aqui que pega subindo se não tem engraçado, né mano? os caras tipo inverteram o bagulho e nós estamos subindo pelo mesmo lugar que nós descemos o maluco tá de macacão, velho vai vai de macacãozão macacãozão e capacete MT, mano se ele der brincar, nós tá pronto também é daquele jeito, né mano ele deve conhecer os radares, mano é isso que pode ser, mano bem? f... f... ... 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 Perguntei para o Mauro aqui se tinha uns radars, ele fez positivo, deu sinal de que sim, aí embaçou. Enfim, aí o bagulho ficou louco, mas enfim, rapaziada, é o seguinte, eu vou me despedindo de vocês por aqui, vamos ficar na colada de São Hornet aí, se for pintar uma brincadeira, a gente brinca, aí a gente liga a câmera de novo, aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.